Porque a bermuda dele não tinha bolso. Geralmente o celular fica no bolso da bermuda, só que estava uma bermuda sem bolso. E aí eu fiz isso aqui, eu coloquei o telefone no bolso e fui mexendo os cachorros. Quando eu fui levantar, eu senti um impactozinho, não foi nada muito forte. Mas eu coloquei a mão no celular e vi que caiu alguma coisa, que na verdade depois eu fui ver que era o projétil. Eu puxei o telefone e o telefone estava nessa situação. A primeira coisa que eu pensei na cabeça, cara, a minha mãe, minha família, meus amigos, as pessoas que eu amo, eu preciso fazer com que elas saibam disso. A vida passa muito rápido, cara, assim, de uma hora pra outra você, as coisas podem mudar, sabe? Então eu estava ali passeando com o meu cachorro numa boa. Mais tarde eu ia pra uma festa, aniversário de um amigo meu. E se eu não estou com o celular, não vou bolso? O empresário, que já foi atleta profissional de levantamento de peso, viveu de novo mais uma vez. Isto porque há dois anos ele se curou de um tumor no cérebro. Agora, em mais este episódio, em que um celular o livrou de um tiro, Jair conta que tem três aniversários. O meu aniversário, que é em setembro, agora, semana que vem, 19 de setembro, Há dois anos atrás eu me curei de um tumor na hipófise. Isso pra mim já era uma outra data de comemoração. E agora, que foi agora dia 8, né? Dia 8 de setembro. Então eu vou comemorar três aniversários no ano agora, a partir de agora. Tá certo, tem que comemorar a vida mesmo, né? Agora são cinco...